O Sindicato Rural de Rio Verde começou o trabalho de análise foliar da soja no controle da ferrugem asiática. Todos os anos o Sindicato Rural de Rio Verde, em parceria com a UNIRV, monta o laboratório de fitopatologia para avaliação de folhas de soja. Nesse ano o trabalho começou mais cedo para evitar a proliferação do fungo da doença, que já é resistente a pelo menos dois grupos de fungicidas. O atendimento é feito a qualquer um que chegar ao local. Na última safra a pressão da ferrugem asiática foi bastante intensa. A programação do Sindicato e da Universidade era de iniciar os trabalhos no mês de dezembro. Mas justamente por causa da pressão climática que já está acontecendo e a demanda dos produtores, foi antecipado esse trabalho. E aqui já chegam as amostras de folhas de lavouras de toda a região. O objetivo é informar o produtor, informar o que está acontecendo, se presente ou não a ferrugem, para auxiliar no manejo dessa doença que é bastante problemática para a nossa cultura da soja. Desde que a parceria foi montada, essa se tornou uma das ferramentas mais importantes para o agricultor. É muito importante no auxílio do manejo, você monitorando, sabendo como está a situação da doença, se ela já está presente ou não, onde. Isso aí vai auxiliar ele a fazer no melhor momento de aplicação e consequentemente ter melhor sucesso no controle. Isso aí representa mais um suporte com o objetivo de antecipar e certificar a ocorrência da doença da ferrugem, orientando assim os cuidados que o produtor deve ter com as aplicações de fungicidas no momento adequado, na hora certa, dando uma certa segurança e tranquilidade ao produtor. Com o resultado positivo para a ferrugem, imediatamente o produtor é avisado e as orientações se estendem aos vizinhos, bem como os dados são lançados no consórcio antiferrugem. No ano passado, a preocupação com a helicoverpa fez com que o patógeno da praga fosse um pouco esquecido e virou problema. Associado às condições de clima, períodos de veranico, isso aí também tirou um pouco da atenção do produtor e acabando aí então ocorrendo algumas situações mais severas em algumas regiões que alguns produtores tiveram perdas significativas devido à ferrugem. O trabalho realizado pelo sindicato se tornou importante para o produtor que precisa monitorar a situação de sua lavoura. Nessa temporada, a preocupação é maior. As condições de clima esse ano foram favoráveis. Nós tivemos muita chuva no mês de julho, por exemplo, agosto. Isso favoreceu o aparecimento das plantas voluntárias, as tigueras, que normalmente se transformam em hospedeiros da doença, aumentando aí a pressão de inóculo na safra normal de grãos. Todo ano esse trabalho é feito lá no Sindicato Rural de Rio Verde. Ano passado começou no dia, não me recordo se foi 2 ou 4 de dezembro, e no primeiro dia teve o registro de foco da ferrugem. E justamente porque no ano passado teve uma incidência muito grande, de acordo com o professor Hércules, esse registro chegou a ser quase de dois meses antecipados com relação à safra 2012-13. E por causa da safra de 2012-13, o produtor tinha ficado tranquilo, aí na 13-14 foi problemática, agora para 14-15, antecipando tudo para de novo voltar a ter o controle. E por causa da safra de 2012-13, o produtor tinha ficado tranquilo.